E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos em mais um episódio de Minecraft versão E eu pulei do episódio... Nossa, aquelas vacas me dão medo, tá? Nossa, pareceu um Herobrine E eu pulei da versão 0.7 direto pra 0.8 Porque era 1.7 e na versão 8 lá, a noizinha ainda tá preso lá naquele cubículo Seria horrível Aí eu já pulei logo pra versão 9, né? Eu tô falando versão 9, tipo, direto os números, fica mais fácil E ali foi o spawn B, ali do lado do rio E é isso, né? Só bora... Aqui eu vou fazer bastante coisa Que eu acho que até as próximas versões a gente não vai precisar mais trocar de mapa Ou se eu não acabar apagando o mapa sem querer Ou talvez... Futuramente o mapa não volte a aparecer Que toda vez que eu troco de versão O mapa fica, né? Tipo... Mas talvez uma hora desapareça Caso isso for pras atualizações mais recentes Mas deixa eu aumentar mais um pouquinho o volume O volume vai tá bem alto, até Pra falar a verdade Mas... Bora lá Pegando madeira Eu gosto bastante dessas versões, tipo, pra trás Acho que desde a versão 1.17 eu gosto bastante delas pra trás Por causa das cavernas Sinceramente eu até gosto das cavernas De antigamente, assim Não sou tão fã Zão das cavernas De hoje em dia Que complicou um pouco mais, né? Pra minerar e tal Prefiro o jeitinho antigo Mas... Eu acho que... Como eu sempre faço É encontrar um lugar pra morar Beleza Peguei madeira aqui E sinceramente eu acho que eu vou morar nessa planície Só que eu não sei se eu vou pra lá ou se eu venho um pouco pra cá Pra cá, bem que acaba Só que eu queria morar perto de um lugar de montanhoso, assim Sei lá, né? Bora, Bill! Bora, mulher do Bill! Tá, eu queria muito encontrar uma vila Dessas versões Porque... Já adicionou vila nessa versão aqui Queria muito, muito encontrar mesmo Mas eu vou andar aqui um pouquinho Pra ver se eu acho um lugar pra morar E já voltou Tá, pessoal Eu voltei aqui Não tava tão distante, tá? Quando eu... Parei de gravar Eu tava bem ali E andei um pouquinho pra lá Só que tem um super montanha pra lá Mas eu vou morar por aqui, assim, ó Porque eu quero futuros projetos, né? E quero construir bastante Então vai ser aqui mesmo Então vamos lá Refinar a madeira Beleza Faz um stick Faz um crafting Coloca crafting Vem aqui Já vou pegar crafting De novo aqui Pra nós ir ali pra onde tem pedra Aqui tem? Será? Deixa eu ver Deixa eu ver Tem pedra aqui, beleza É... Deixa eu pegar aqui um pouquinho de pedra E já volto Beleza Voltei aqui Já fiz as ferramentas básicas E vou pegar Esse carvão aqui Voltei Peguei um pouco de carvão ali Já vamos pegar a ovelha Que eu... Quero dormir Não quero ficar acordado não Tem que... Mó chato, né? Anderman Creepers Três creepers Aí é foda Beleza Já peguei aqui Deixei um pouco pra longe Não morri pra esses bichos Porque tem esse tanto de creeper Meu Deus Corre 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 Beleza Faz isso Coloca isso Faz isso Faz isso Faz isso Faz isso E faz isso E faz isso E bugou o meu jogo Gente, eu não sei o que tá acontecendo Com o meu jogo tá bugando Vou ter que sair e entrar de novo Prontinho Sair e entrar de novo E o meu jogo voltou à vida Eu não queria ter vindo pra essa direção, né? Mas eu já vim Drogas Não Não YouTube Não Não disponibilize o meu vídeo Por causa Por causa desse nome Que eu falei Fui sem querer Me desculpe Agora deixa eu ir pra onde eu quero fazer a minha base Cheguei aqui Prontinho É Deixa eu pegar a craft e tal Pegar a cama aqui Colocar aqui, ó Vocês vão ver bastante corte nesse vídeo, gente Porque eu tô gripado E tô tossindo muito Eu tô conseguindo falar já normal Sem a voz tá rouca Mas eu vou tossir bastante Então Sempre vai tá cortando Mas Deixa eu colocar uma craft Eu fiz duas craft Não Foi bug Deixa eu fazer um cortador Deixar aqui também, né? Porque Uh Sum Sabe pular não, amigão? Beleza Estão, né? Mostra Explodiu minha cama O bicho desgraçado Ô, moço Que ódio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus AbsTwità Um Que ódio Que ódio A